Olá gente amiga que assiste aqui o canal Cultura Aparecido Rocha e estamos aqui com mais um vídeo para vocês, mas antes de dar as dicas aqui para vocês desse trabalho que eu estou mostrando aqui a vocês, gostaria de ler aqui um versículo da Palavra do Senhor que se encontra no livro, no Salmo, aliás, 146, o primeiro e o segundo versículo que diz Nós temos que louvar a Ele, engrandecer o Seu nome, sabemos que Ele é o nosso Deus, que tudo pode e Ele é merecedor gente, de toda honra, toda glória, todo louvor, não é? Isso aí devemos fazer sempre, engrandecer o Seu santo nome, tá certo? E aqui estamos com esse trabalho, mostrando aqui para vocês, não é? De textura Muito bacana aí, não é? Estou só dando uns toques aqui, gente, de luz aqui nesse trabalho, né? Pegando aqui mais o branco, a gente fazer mais umas luzes para deixar mais real possível e como vocês estão vendo aqui, ó, toda textura, texturado Prestenho aqui essas áreas aqui, bem bacana Esse é um dos trabalhos que eu vou levar aí para a feira, né? Da FIARTE Essa feira aí que esses últimos vídeos, eu estou só falando dela, né? E eu lá, chegando lá na feira, com certeza eu vou vai ter algumas reportagens com pessoas com os artistas, né? Há também pessoas que estão visitando as feiras a gente vai mostrar para vocês divulgar a FIARTE através do canal Cultura, né? Aparecido Rocha porque é muito bacana a gente fazer esse tipo de trabalho divulgando Se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal compartilha aí com os seus amigos dá um joinha dá um like aí, não é? Pois, para que a gente possa fazer mais conteúdos para vocês, né? E isso só pode acontecer se vocês se inscreverem se vocês dêem like, né? Porque esses likes, essas inscrições são muito importantes para que o canal possa crescer, não é? E é fundamental para que tenhamos incentivo de cada vez mais fazer vídeos, não é? Porque quando a gente recebe inscrições recebe joinha a gente fica animado, né? E dá vontade de fazer mais mais e mais vídeos Mas estamos aí na luta aí Passei um tempo meio adentrado mas já estou fazendo alguns vídeos aí já vou colocando no ar essa gripe aí que pegou todo mundo está pegando aí todo mundo, né? E ainda estou tossindo, né? Estou me esforçando aqui para não tossir mas ainda estou tossindo, gente E aqui eu estou no gírio mundo veja que essa essa aqui é uma natureza morta, né? Que eu estou fazendo aqui para vocês para vocês verem aí o trabalho em si, né? Eu estou simplesmente gravando com a mão e pintando com a outra, né? Estou sozinho, né? Mas eu acho legal essa ideia aqui de aproximação de tela mostrando para vocês aí mais de perto, não é? Porque existe muita filmagem de longe as pessoas não percebem aí os detalhes e tudo que eu quero passar para vocês é exatamente isso é passar detalhes para vocês detalhes importantes aí para vocês e acompanha aí fica acompanhando aí os vídeos aí do canal Cultura vai ter muitos vídeos aí muito bacana, muito legal vai ter vídeos aí vídeos novos, né? Vídeos com ideias novas e que vocês fiquem aí na expectativa e vocês vão vir lá na frente a gente está fazendo aos poucos e vai mostrando aí para vocês, né? é por isso que eu peço o incentivo aí de vocês a se inscreverem no canal, né? Esse canal Cultura vai fazer agora em fevereiro né? A gente vai fazer vamos fazer no dia 22 de fevereiro a gente vai fazer dois anos do canal é um canal relativamente novo, né? mas a gente está aí nós estamos fazendo os vídeos aí a gente já tem 118 vídeos para a honra e glória do Senhor Jesus a gente está indo, né? estamos ainda aí e estou em busca de ideias novas aí, né? se você tiver ideias para o canal eu aceito aí as ideias quem tiver para o canal a gente quanto mais ideias, melhor, né? e a gente vai mostrar para vocês aqui o procedimento aí do canal, né? em forma de ideias novas é sempre uma honra fazer esses vídeos aí como eu faço aí para vocês, né? para o canal não é? mostrando aí a simplicidade da arte a forma que eu pinto não é? com paciência aí devagarzinho para vocês principalmente aquelas pessoas que estão conversando que nunca pintaram eu procuro buscar um vídeo simples não é? para passar assim uma uma forma de de ensinar uma forma simples para que as pessoas que gostem do meu canal e que possam também aprender, né? não é só gostar não é? uma forma simples que eu ensino exatamente é para isso para que as pessoas venham desenvolver um bom trabalho eu fico feliz, gente porque essa minha arte aí existem pessoas que já chegaram para mim dizendo que olha eu estou ajuntando uma história que eu quero contar aqui para vocês no canal de uma amiga minha daqui do lugar na realidade ela morou um tempo lá no estado de Minas Gerais mas estava aqui no Rio Grande do Norte com sua esposa mas ela ia viajar para lá e um dia ela chegou para mim e disse assim olha eu estou ajuntando dinheiro para comprar uma tela sua aí eu cheguei para essa pessoa e disse assim tudo bem com certeza você vai conseguir e eu me surpreendi gente porque um dia ela chegou na minha casa e disse assim olha eu disse a você que estava juntando dinheiro para comprar sua tela e já estou com dinheiro aqui ela já tinha perguntado para essa tela e eu tinha informado a ela e ela veio com nota gente de dois reais não é pratinha de um real entendeu chegou aqui com um monte de notas e de prata e eu vi que aquela pessoa fez um grande sacrifício para comprar a tela eu não sei acho que ela trabalhava em algum comércio vendendo alguma coisa e juntou muita prata muitas notas de dois reais e aquilo me surpreendeu porque eu vi que ela gostava muito amava meus trabalhos meus trabalhos né artístico e aquilo me deixou muito comovido não é por ela gostar tanto de arte assim como eu gosto não é e a partir desse dia eu fiquei assim pensando o seguinte mas rapaz tem pessoas que fazem um esforço tão grande para comprar e tem e tem pessoas que às vezes chegam em casa gente eu estou dizendo isso não é porque eu estou querendo ser bons e não mas eu noto que essa pessoa não tem condições entendeu mas olha para um trabalho meu e gosta mas às vezes eu fico até dando trabalho a essa pessoa porque eu fico pensando o seguinte né às vezes tem pessoas que gostam tanto queria tanto e às vezes não tem condições de pagar e isso gente é passageiro não adianta a pessoa ter o egoísmo de querer só para a gente não acho que isso aqui não coisas materiais não importa gente não importa entendeu por mais que você ame mas assim você ver alguém precisando é bom ajudar é bom sempre a pessoa estender as mãos não é e eu estou dizendo isso porque vai ter alguns vídeos meus que eu vou lançar aí não é logo logo estou lançando esses vídeos aí porque o canal já diz né canal cultura para ser do rosto né a cultura né mostra cultura cultura do povo cultura da da música cultura dos artesões o que for de cultura eu tento apresentar no canal apesar desse tempo assim de pandemia a gente está mais gravando vídeos em casa né mas vai ter alguns trabalhos que eu vou fazer sair nas ruas e esses quadros que eu pinto para o canal eu vou é assim eu vou dar de presente né eu vou presentear alguém que eu não conheço e eu quero ver a reação dessa pessoa alegria né porque eu só apresentear quem você conhece é uma coisa e quem você não conhece é outra para ver qual a reação né porque todo mundo queria ganhar alguma coisa né e eu fico pensando e por que que a gente não pode fazer isso né e vice-versa né a gente vou chegar para essa pessoa também vai ser mais ou menos o seguinte eu chego para essa pessoa e e perguntar a ela se ela quer fazer o mesmo que eu fiz entendeu para dar continuidade a esse trabalho né isso a gente dá o que a gente pode dar entendeu pode dar uma cesta básica pode dar uma ajuda alguém que a gente conhece que a gente vê a gente percebe que tem alguma necessidade isso aí é importante a gente é não querer só para a gente né não querer é a gente às vezes tem pessoas que querem só crescer não quer que os outros cresçam eu acho que isso é egoísmo e a gente tem que é querer que as pessoas cresçam querer que as pessoas avancem na vida né eu penso assim sabe eu penso assim essa questão de assim não fulano não pode ter um carro melhor do que o meu não pode ter uma casa melhor do que o meu pode sim porque não porque que eu não posso orar por essa pessoa para que Deus venha abençoá-la é isso e a gente tem que é ser uma pessoa que não não egoísta mas que estenda as mãos para quem precisa porque o mundo as coisas o tempo passa né mas isso aqui é tudo passageiro aí um dia a gente vamos para para outra viagem para outro lado e aí né eu posso ajudar alguém porque que eu não ajudo hoje não é isso e a gente tem que encher as mãos para quem realmente precisa não é isso gente se você está gostando desse vídeo aí compartilhe dá um joinha dá um like né para o incentivo do canal isso vai fortalecer o canal ajudar muito a crescer e depois vocês vão ver os vídeos novos aí que eu vou lançar tá certo e se você realmente está gostando faça isso tá certo para que o canal possa crescer e agradeço muito aí por vocês aí não é tá assistindo até esse momento tá bom até mais